Amados, eu vim aqui nesta noite para compartilhar a palavra de Deus e também trazer algumas experiências de tantas que Deus tem nos dado. Mas eu quero dizer para vocês, assim como vocês já foram muito abençoados através do louvor, através daquela oração, de entrega, de batalha, mas eu quero dizer que Jesus, ele quer fazer algo poderoso na sua vida. Esse Jesus que é maravilhoso, esse Jesus que é vivo, ele é real, ele está vivo, não está morto, ele não só quer, mas ele pode, ele não só quer e pode, mas ele vai fazer algo poderoso na sua vida nesta noite, se tão somente você crer, se tão somente você abrir o coração para a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui realmente para adorar e para pregar a palavra de Deus. Eu me sinto honrado mesmo, privilegiado de poder estar aqui com vocês, para abençoá-los, em nome do Senhor Jesus. Bem, amados, no mês de janeiro vocês estão falando sobre o tema, cujo tema é cheio de esperança no poder do Espírito Santo. E como base desse texto, está lá em Romanos capítulo 15, versículo 13, que diz, Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz, em crença para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém, amados. Aqui está esta palavra, o Deus de esperança. E esse Deus, nosso Deus de esperança, esse Deus que um dia, como nós já ouvimos, vocês já ouviram por várias vezes, o projeto eterno de Deus é de ter o que é mesmo? Uma família muito grande, com muitos filhos semelhantes ao Senhor Jesus. Isso significa, Deus precisa de uma casa para morar. Deus estabeleceu esse projeto no coração dEle, criando o homem, segundo a sua imagem, a sua semelhança, para que através do homem e mulher pudessem, eles pudessem agora manifestar a presença e a glória e o poder de Deus. Outra coisa, para que através do casal pudesse ter filhos, uma descendência de pedosos, e também poder governar a terra, administrar com juízo e com justiça. E que esse Deus poderoso possa me usar nesta noite, apesar de mim, para abençoar os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Nós vimos que no começo, quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, nós vimos que Ele fez com um propósito. Nós já dissemos aqui, mas houve a queda. O homem pecou. E toda a humanidade pecou. Toda a humanidade pecou, mas Deus envia Jesus Cristo. Deus, Ele não fica de braços cruzados. Deus, esse Deus de esperança, Ele também nos enche de esperança. Ele não ficou de braços cruzados, mas Ele teve uma atitude. Ele enviou Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo, e Jesus ao morrer naquela cruz, sendo vero Deus, ou seja, Deus porque Ele não tinha natureza perversa, que é uma palavra em latim, vero Deus, vero homem, ou seja, Ele não tinha natureza perversa, mas Ele tinha uma natureza humana, Ele veio. Ele veio a este mundo, e Ele morreu naquela cruz. E nós morremos com Ele também. Morremos para o pecado, para o diabo, para o inferno, e Jesus, no poder da ressurreição dEle, nós ganhamos um novo coração. Nós ressuscitamos com Ele, e nós estamos assentados com Ele, nas regiões celestiais. Quantos estão assentados com Cristo Jesus? Jesus, levante a mão. Isso é pela fé, amados, a palavra de Deus diz, e nós precisamos tomar posse disso, crer nisto. Mas, amados, este mesmo Deus, esse mesmo Jesus, que morreu por nós, lá na cruz, Ele conta-nos uma parábola, um paralelo. Lá no livro de Lucas, capítulo 15, eu quero trabalhar um pouquinho com vocês, nesse texto, de Lucas, capítulo 15, no versículo de número 8, até o versículo 10, Ele conta uma parábola. Jesus, na sua forma profunda e eficaz de ensinar, Ele conta, então, essa parábola, para tornar seu ensino compreensível a todas as pessoas. E no versículo de número 8, Ele diz assim, O qual a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Uma outra versão que eu estava vendo, eu estava pesquisando, diz a dracma que eu tinha perdido. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus queridos, esse texto aqui, ele fala de uma mulher que perdeu, ela tinha dez dracmas, ela estava muito feliz, mas, de repente, ela perde uma dracma, ela perde um valor, uma moeda, uma moeda monetária, um valor monetário grego. E ela, então, ela fica triste. E aquela mulher, ela perdeu um valor. E aí eu quero trabalhar um pouquinho nessa questão, que os maiores valores que nós perdemos, perdemos dentro da nossa casa. Por exemplo, alguém já perdeu algo de valor um dia? Quantos já perderam algo de valor um dia? É triste, não é? Não é verdade? E você procura, procura, até encontrar, e encontrando, é uma alegria muito grande, foi a que aconteceu com esta mulher. E muitas vezes, nós perdemos o valor do relacionamento, da intimidade com Deus. Aquela intimidade, quando nós nascemos de novo, quando nós ganhamos um novo coração, a gente busca o Senhor com intensidade, a gente valoriza isso, mas ao passar do tempo, a gente vai acostumando com a vida, já não busca tanto. É um valor que nós precisamos, amados, procurar. Procurar. E uma palavra que me chama muito a atenção, né, desta mulher, é que quando ela perde este valor, e ela, isso traz tristeza, mas trouxe alegria, quando ela disse, achei, achei, a moeda, achei. E nesta noite, você vai achar valores perdidos, em nome do Senhor Jesus. Vai te trazer tanta alegria, tanta alegria. Por exemplo, um valor que às vezes tem se perdido, dentro da casa, é o homem, o líder da casa, não sabe do seu papel. Perdeu o seu valor, como um profeta. O que um profeta faz? É aquele que fala da parte de Deus, é o arauto de Deus, é o porta-voz de Deus, ele traz Deus à família, através da palavra de Deus. E este valor tem se perdido, muitas vezes, dentro de casa. Ele não lê a palavra com a família, ele não traz um versículo, não fala da palavra, não fala do amor de Deus, nesta noite, quantos casados nós temos aqui, amados? É um valor que a gente precisa recuperar, precisa procurar, e você vai encontrar, em nome do Senhor Jesus. Ele também, como um sacerdote, o que um sacerdote faz? O sacerdote, é aquele que, não só pleiteia a causa de Deus, o profeta, é aquele que traz Deus à família, mas o sacerdote leva a família, a Deus através da oração, mas também ele ensina a palavra, ele senta com os seus filhos, ele ensina a palavra. E também, o homem perdeu o seu valor, de ser um provedor, de ser aquele rei dentro da sua casa, aquele provedor das necessidades básicas, da família, o provedor, não é só questão material, mas é um provedor em todas as áreas, nós homens casados, nós temos responsabilidades, não só na questão de trazer, o suprimento financeiro, mas também de trazer, o suprimento espiritual, emocional para a nossa família, como homens casados que somos, mas aqui nós falamos para um público misto, homens e mulheres e jovens, mas eu estou falando primeiramente, com os casados. Amados, cuida bem da sua esposa, cuida bem da sua mulher, olha para ela, vê o que está faltando, libera dinheiro para ela, libera o cartão de crédito. Oh Jesus, tem misericórdia, como diz alguém, misericórdia, não é? Não deixe ela colar a sua dentadura com durepox, por favor. Vê a escova de dente, que não escova mais nada, já virou um negócio, olha o sapato da sua querida, da sua amada, cuida bem dela. Outro dia, eu estava ministrando, não sei, não é Tadeu, acho que Tadeu, estava lá em Suzano, acho que foi lá, não lembro, eu disse, irmãos, homens, liberem, o cartão de crédito para a esposa, e aí o pessoal, fala Jeová, glória a Deus, os homens olhando para mim assim, não gostando muito, aí alguém falou, não sei se foi, Tadeu disse que, uma irmã, uma mulher, ela perdeu, ela perdeu o cartão de crédito, que o marido havia dado para ela, e ela então ficou preocupada, aliás, ela foi roubada, e ela falou para o marido, por favor, vai lá no banco, cancelar o cartão de crédito, porque eu fui roubada, e tal, e o marido falou, aham, legal, e o marido não foi, na outra semana, sabe mulher como é que fica, ela fica ali, fica ali estigando, você já ligou? Não, não liguei mais, liga, liga, por que você não ligou? E ele disse assim, sabe, é que o ladrão está gastando menos que você, coisa feia, não é? Fazer isso com as mulheres, coisa horrível, amados, uma coisa que nós, precisamos também, procurar o valor, o valor da doçura, você já viu uma pessoa amarga? É duro você ficar perto de uma pessoa amarga, que só reclama, que reclama de tudo, você está perto, você não tem vontade de estar perto, seja uma pessoa dócil, perde a doçura, perde a beleza, e, certa feita, nós tratamos com, um casal lá em Guarulhos, e ele não estava cuidando muito bem, ele era muito, 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 bruto, estúpido com a esposa, ele não abria a mão, amados, aquilo ali me chocou tanto, eu, lógico, eu já fiz vários aconselhamentos, mas, aquele dia, eu tive que pegar aquele camarada lá no escritório, falar com ele, depois fui à casa deles, eu e minha esposa, trabalhamos com aquele casal, ele, esse moço, estava com um problema muito sério com a esposa, e, um dia, a esposa falou assim, olha, eu vou ter que falar para os pastores, eu não aguento mais viver com você desta forma, aquele moço foi capaz de comprar, ele tinha uma moto, acho que era uma holiday, é isto, uma moto, 1.200 cilindradas, e, ele comprou um óculos escuro para ele, pagou 700 reais, na época, mas, não foi capaz, de dar 150 reais, para a esposa dele, comprar um sapato, meus irmãos, isso eu fiquei tão, assim, uma indignação santa, que eu me emocionei, eu falei, isso é um absurdo, você fazer isso com a sua esposa, você vai perder o seu casamento, você é estúpido, você precisa ser uma pessoa dócil, você precisa amar sua esposa, tratar sua esposa com carinho, você precisa cuidar da sua esposa, senão você vai perder, e aquele moço, ele não nos ouviu, e acabou mesmo perdendo o seu casamento, porque ele não quis nos ouvir, isso é triste, amados, é um valor que precisa ser resgatado, resgatar, também esse valor do respeito, falta respeito, as lideranças, falta respeito, aos dirigentes de célula, falta respeito, a liderança pastoral, falta respeito, aos professores, ao governo, e nós reclamamos de tudo, precisamos resgatar, esses valores, amados, admiração, você admira o seu líder de célula? Você admira o seu pastor? Você admira os seus pastores? O líder, ele tem que causar admiração, ao seu, o discipulador tem que causar admiração ao discípulo, e o discípulo tem que admirar de tal forma, que ele é capaz de dizer, quando eu crescer, eu quero ser como, como meu líder, como é que está a sua vida, meu irmão? Resgatar também o culto doméstico, esses dias, nós estávamos todos juntos, imagina uma casa lá com, são dois genros, e duas noras, e oito netos, e quatro filhos, imagina, todos ali juntos, é uma loucura, santa, gostosa, e nós estávamos fazendo o nosso culto doméstico, é o momento da gente estar junto, a gente conversar, tirar um tempo mesmo, e nós estávamos fazendo o nosso culto doméstico, e naquele dia o Fernando estava dirigindo, e ele leu lá, João 15, versículo 15, que Jesus nos chamou de amigos, se nós fizermos o que ele manda, vocês sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, e aí ele perguntou para cada uma das crianças, escuta, você vai dizer, você tem, você vai falar o nome de dois amigos, e você não pode falar, as pessoas estão aqui, não vale, mas de dois amigos, e aí um foi falando, olha, meu amigo é esse, minha amiga é essa, e tal, tal, chegou no Natano, o filho do Renato, da Simone, e diz assim, o meu amigo, eu tenho dois amigos, um é o Rafael, e o outro é o pastor Carlos Alberto, gente, quando ele falou aquilo, eu me emocionei, por quê? Nós não ensinamos isto a ele, nós não ensinamos, não foi uma coisa dirigida, olha, diga isso, não, mas ele falou do coração, é isso, resgatarmos valores, nós precisamos pensar, na nossa próxima geração, a nossa geração, o que é que nós, estaremos falando, falando o que, de como, de que forma, cuidando da nossa família, mostrando dentro da visão, a nossa aliança, que nós temos, a tríplice aliança, com Deus, com a visão, com o nosso pastor, se nós, realmente, não, buscarmos, procurarmos, este valor, a gente vai perder, este valor, amados, a gente vai estar falando, outra coisa, menos isto, e aí, foi indo, o Fernando, foi perguntando, perguntando, aí, a Manuela, filha do Fernando, da pequena, disse, a minha amiga, é a Nina, e a pastora Sueli, ninguém ensinou, ninguém mandou a falar isso, mas para nós, é tão legal, e eu conversando com o Beto, sobre o pastor Carlos Alberto, desculpa, o pastor Carlos Alberto, eu disse para ele, ele falou, pois é, Dines, porque você ensinou isso, para os seus filhos, e os seus filhos, estão ensinando, para os filhos deles, eu disse, Beto, pastor, outro dia, alguém disse, que eu estava, que eu já era um homem, bem sucedido, porque todos os nossos filhos, já estão na comunidade, já estão, ou melhor, estão servindo ao Senhor, são fiéis, estão na comunidade, servindo ao Senhor, eu disse para eles, para essa pessoa, que disse para mim, eu falei, não, eu quero ver, enquanto eu não ver, meus filhos fazendo isso, com os filhos deles, eu sei que eu não serei, que eu não fui um bom pai, eu tenho que ver os meus netos, e vai mais além, eu quero ver os meus bisnetos, fazendo isso, eu só estou com 67 anos, amados, vocês estão dizendo, puxa carinha de jovem, né, pastor Wagner falou, obrigado aí, pela gentileza, viu irmãos, obrigado, mas eu quero ver também, a nossa família, servindo ao Senhor, buscando, realmente, valorizando o discipulado, valorizando o culto doméstico, valorizando a liderança, valorizando a célula, falando de culto doméstico, quando nós morávamos, nós estávamos aqui, ainda na sede, e trabalhando secularmente, nós fazíamos nossos cultos domésticos, aos sábados, e era uma dificuldade, o Fernando, a Simone, e a Fabiana, o Samu, que era pequenininho, amados, que dificuldade, mas a gente não podia, abrir mão deste valor, de repente, a Fabiana, ela chutava, a perna de um, e aquele, a Simone, o pai, ela está chutando a minha perna, eu falava, Fabiana, tá bom pai, perdoe, daqui a pouco, eu chutava a canela, a perna do Fernando, daqui a pouco, eu acabei também, sendo chutado, era uma dificuldade, mas a gente perseverava, e um dia, nós nos reunimos, eu falei para a minha esposa, bem, vamos falar com nossos filhos, a gente sai muito cedo de casa, eles também vão para o trabalho, e nós vamos fazer um culto doméstico, de manhã, todo mundo concordou, então nós chamamos, as meninas que eram maiores, fomos para o quarto do Samuca, Samuel estava lá, ele deveria ter uns seis anos, aproximadamente, e nós, e eu fazia pergunta para ele, escuta, o que Deus falou com você, nessa semana, você tem um versículo? Ah, tenho, então tá, legal, chegou a vez de Samuel, Samuel, ele falou, eu também tenho um versículo pai, eu estava já aprendendo a ler, disse assim, olha lá em Salmo 4,8, e eu fui olhar, e eu falei, estava escrito assim, logo que me deito, pego no sono, porque só o Senhor me vai repousar em segurança, oh pai, na verdade eu quero dormir pai, só o Samuca mesmo, para fazer um negócio desse, mas é gostoso, mas é maravilhoso, quando você tem essas dificuldades, mas você persevera, é um valor que nós, não podemos perder, que é esse valor da perseverança, esta mulher, ela tinha esperança, de encontrar esta moeda, ela tinha esperança, e diz a palavra aqui, que ela não perdeu a esperança, o que ela fez, para encontrar esta moeda perdida, ela acendeu a luz, ela acendeu a candeia, ela jogou luz, onde precisava de luz, muitas vezes, amado, nós precisamos jogar luz, aonde não tem luz, por isso, a gente fica tateando, muitas vezes, a nossa vida, fica emperrada, a gente não cresce, a gente patina, anda para trás, como caranguejo, entre aspas, porque a gente não cresce, espiritualmente, porque falta jogar luz, na nossa vida, e jogando luz, eu lembro da palavra, que lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para os meus caminhos, tem que lançar luz, outra coisa, a mulher varreu a casa, varrer a casa, dá trabalho, levanta pó, você tem que remover os móveis, é pesado, e removendo móveis, você vai encontrar muita coisa, que você não gostaria, talvez insetos, sujeira, poeira, tem que levantar, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, quando morávamos aqui, nós ousamos um dia, abrir, a porta da nossa casa, para o grupo familiar, chamado assim, e o Valmir, pastor Valmir, ele participava do grupo, outros irmãos, Murilo, não sei se está aqui hoje, à noite, mais amados, era um grupo, que no começo, era uma dificuldade, mas a gente foi orando, buscando a Deus, confiando no Senhor, e Deus começou a enviar gente, pessoas, e este grupo foi crescendo, crescendo, que ele não viu, era um grupo, era um G100, realmente, literalmente, era um grupo de 100, pastor Osmar, teve um dia lá, não era festa, não era aniversário, tinha 120 pessoas, falou, louco, o negócio é isso aqui, mas tinha gente pendurada, para todo lado, a sala cheia, a cozinha cheia, os corredores, na lavanderia, a escada, a parte lá de cima, que eu havia feito ali, um escritório, e muita gente, muita gente, mas isso nos custou um preço, amado, lá um dia, eu disse, irmãos, tem alguém que precisa de oração, e uma irmã, já de saudosa memória, ela disse assim, ah, eu quero fazer um pedido de oração, falou, pois não, olha irmãos, eu gostaria que vocês orassem, pelo irmão Diniz, pela sua família, porque o meu filho, é muito violento, japonês, e meu filho disse, que vai matar o pastor, o irmão Diniz, e matar a família dele, porque a esposa dele, havia se convertido, estava em casa, toda a família, veio lá naquele grupo, Diniz sei, Sansei, não sei, nem em casa, lá, era muita gente, Murilo, a esposa do Murilo, fazia parte desse grupo, não sei se ele está aqui, hoje, aqui à noite, e o cunhado dele, era um japonês violento, como a esposa, havia se convertido, ele não, ele não tinha mais razão, para espancá-la, então, ele queria, ele me ameaçou de morte, e eu falei, Jesus, quando ela disse isso, eu falei, está bom irmãos, vamos ficar aqui, hora e mesa, vamos fazer vigília, vamos ficar por aqui, né, que o japonês, deve estar muito bravo, né, e, um dia, amados, eu estava, numa parte, dava para ver a casa dele, dali, eu cumprimentei, falei, tudo bem aí, amigão, jóia, legal, e ele não respondeu, ele entrou, dentro de sua casa, e tal, daqui a pouco, ele estava no portão, viu o Fernando, o Fernando era pequeno, devia ter uns 15 anos, o Fernando veio correndo, pai, o japonês está aí fora, pai, o japonês veio aqui, para matar a gente, pai, o senhor, a palavra de Deus, disse que a gente vai para o matadouro, né, Jesus foi, não abriu a sua boca, senhor, o que vai acontecer, eu vi o japonês, estava de bermuda, forte, estava lá, e, e naquela época, amados, nós estávamos vendendo panetone, porque nós havíamos, também, aceitado o desafio, da gente comprar aqui, esse prédio, nós adquirimos um metro aqui, e a gente estava vendendo panetone, para comprar, para pagar aquele desafio, e tal, e, aquele japonês chegou, e eu disse assim, pois não, Sérgio, está tudo bem, amigão, vamos entrar, vamos tomar um café, olha, vamos tomar um café, vamos lá, e ele abaixou a cabeça, eu falei, nossa, que japonês estranho, acho que ele está, ele está pensando o golpe que ele vai dar, né, eu também fiquei com a porta, assim, entreaberta, e olhando para ele, olhando um peixe, um olho no peixe, outro no gato, né, e de repente, ele levanta a cabeça, e fala, o senhor tem um panetone para me vender? Ah, dá licença, eu não tenho, aí eu fiquei bravo, amado, no espírito, eu não tenho panetone para te vender, eu tenho panetone para te dar, eu estou esperando, eu estou esperando ser morto, e o camarada vem pedir, para eu vender um panetone para ele? Eu tenho panetone para te dar, mas eu quero comprar, mas eu quero te dar, mas eu quero, não vou deixar o japonetone, está bom, amanhã eu te levo dois panetones para casa, eu vou te dar um, você paga o outro, e fui na casa deles, amado, aí, realmente, falando com eles, orando por eles, o diabo pegou os dois, estavam endemoniados, e foi uma luta, mas graças a Deus, a gente teve a vitória, quando foi na quinta-feira, estava lá o japonês, trazendo os seus filhinhos, a família, tinha 11 pessoas da família, todas ali, servindo ao Senhor, e dessas famílias, várias famílias estão aqui, estão servindo ao Senhor, graças a Deus por isso, amado, vitória, esperança, eu tinha esperança, realmente, que aquela família, seria salva, e aquela família, nós, lá nós batizamos, logo no primeiro batismo que teve, nós batizamos 5 pessoas, só da família, e foi uma grande bênção, amém amados, esta mulher, o que ela fez, ela removeu, os móveis, trabalho, muitas pessoas, não querem ter trabalho, muitas pessoas, olham, chegam lá em Guarulhos, olha, olha que beleza, olha isso aqui, ou chegam aqui, olha aqui, nossa, que beleza, olha o grupo lá, está crescendo, olha, mas não quer ter trabalho, não trabalha, não move uma palha, não é capaz de orar, não é capaz de chorar com as pessoas, não é capaz de discipular, não é capaz de sentar com as pessoas, de ouvir as pessoas, amados, há muitas coisas, que estão por trás, desses móveis, que estão, que precisam ser removidos, na nossa vida, e nesta noite, o senhor quer, realmente que você, resgate, esses valores, alguns valores que você perdeu, do respeito, da dignidade, do amor, do serviço, da admiração, da doçura, Deus quer, restaurar, resgatar, esses valores, na sua vida, esta mulher, então, ela trabalha, outra coisa que ela fez, ela buscou com diligência, com cautela, ela foi persistente, ela não desistiu, estou lembrado, que lá, quando nós, iniciamos, lá em Guarulhos, nós estávamos aqui, foi no finalzinho, de 94, nós saímos, para dois dias, jejum e oração, pastor Carlos Alberto, e toda a liderança, nós fomos lá, para Igaratá, e voltando de lá, passando por Guarulhos, eu amei aquela cidade, amei a cidade de Guarulhos, e era uma cidade dormitória, não tinha nada, não tinha cinema, não tinha shopping, não tinha nada, parte de gastronomia, zero, não tinha nada, eu amei aquela cidade, eu cheguei, falei com o pastor Carlos Alberto, falei com a minha esposa, falei com o pastor Carlos Alberto, que eu gostaria de iniciar, um grupo lá, às quartas-feiras, e ele me abençoou, autorizou, e descobri uma família, que morava aqui, aliás, morava em Guarulhos, estava aqui na sede, falamos com essa família, e começamos, amados, começamos, na casa dessa família, às quartas-feiras, e quinta-feira, nós tínhamos em casa, deixa eu dizer uma coisa, para os irmãos, se a sua célula, não está indo bem, preste atenção, pelo menos, a minha experiência, e foi, eu louvo a Deus, por isso, por causa da convicção, se não está bem, persevere, não desista, não entregue a sua célula, não desista, nunca, daquilo que Deus chamou, se tem convicção, vá em frente, seja dirigente, seja perseverante, seja persistente, e esta célula, quando nós começamos, começamos com quatro casais, conosco, em uma sala, e fomos trabalhando, fomos cuidando, discipulando, fomos assistindo, abençoando, e depois de dois meses, não cabia mais na sala, fomos para a garagem, tiveram alguns dias, assim, muito difíceis, a gente saía de São Paulo, daqui, a gente morava próximo, no shopping da de Canduba, eu tinha que pegar um irmão, na Vila Formosa, que me ajudava, e voltar e tal, são 66 quilômetros, eu rodava, eu chegava lá, o grupo, às vezes, estava tão pequeno, tinha 17 pessoas, daqui a pouco, tinha cinco, um dia lá, o anfitrião disse assim, olha, sabe, irmão Diniz, pastor Diniz, eu preciso sair, passear com a minha esposa, e me ligou, o senhor enfia a mão, debaixo da garagem, pega a chave, faz, dá a reunião e tal, gente, era a situação, eu sentia que o anfitrião, não estava querendo, era motivo de qualquer pastor, qualquer líder, colocar a viola no saco e ir embora, entre aspas, mas, nós perseveramos, e eu não perguntava para ele, porque se eu perguntasse para ele, eu corria um risco muito sério, de dizer, não, não quero mais o grupo, e ficamos, amados, depois de um ano, nós fomos para, alugamos um prédio, e fomos para lá, aproximadamente, umas 40, 50 pessoas, depois de três anos, nós saímos de lá, já compramos aquela área, onde nós estamos ali, do lado do próximo, ao shopping de Guarulhos, e pela misericórdia, graça, simplesmente, graça de Deus, que é o favor e merecido, pela misericórdia, que Deus não dá, o que a gente merece, a gente merece o inferno, mas Deus tem misericórdia, ama de coração, amor fraternal, Deus, ele foi honrando este trabalho, honrando este ministério, e pela misericórdia, hoje nós estamos, além de Guarulhos, nós abrimos mais seis comunidades, uma no bairro lá de São João, está aproximadamente, com umas 400 pessoas, bom sucesso, e, e, Macaé, Rio de Janeiro, Campinas, Pastor de News, Arujá, está lá com o Nestor, e agora, recentemente, Caraguatatuba, tudo pela graça, e misericórdia do Pai, não há mérito, nenhum ano, nós não fizemos nada, nada, para que isto acontecesse, simplesmente, nós esperamos no Senhor, nós cremos, nós temos a esperança, esse Deus de esperança, nos enche de esperança, isso não é uma prerrogativa nossa, isso pode acontecer com você, com a sua família, aquilo que você espera, aquilo que você está esperando, Deus vai realmente, realizar todos os seus sonhos, e projetos, basta você crer, basta você perseverar, basta você não desistir, basta você amar as pessoas, como disse o nosso pastor, que quem ama coisa, não ama pessoas, mas nós amamos pessoas, usamos coisas, mas amamos pessoas, amém gente? Amém pessoal? Amém. Uma outra coisa, que essa mulher fez, ela achando, a dracma, o que ela faz? Ela convoca as amigas, ela convoca as amigas, e ela diz, achei a dracma, que eu tinha perdido, ela não colocou culpa na sogra, ela não colocou culpa no marido, na esposa, no tio, no governo, no meio ambiente, mas não, eu tinha perdido, quando nós reconhecemos, que nós amados, somos nós, os problemas, já é um grande começo, para o senhor, começar a realizar em nós, uma grande obra, nesta noite, reconheça, a sua fragilidade, reconheça, que você perdeu, algum valor, e precisa ser resgatado, você ouvindo, esta palavra, tome posse, da palavra, tome posse, da palavra de Deus, na sua vida, tome posse, das promessas de Deus, são oito mil promessas, que estão a nossa disposição, amados, tome posse, dessas promessas, Deus vai realizar, grandes coisas, na sua vida, em nome de Jesus, já tem feito isso, mas vai fazer, muito mais ainda, eu quero ler, o último texto, que está lá em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo, de número 1, que diz o seguinte, hoje nós podemos, dar graças ao senhor, porque nós temos paz com Deus, versículo 1 diz assim, tendo sido, pois, justificados, pela fé, temos paz com Deus, por nosso senhor Jesus Cristo, pelo qual também, temos entrada, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos, na esperança, da sua glória, e não somente isto, mas também, nos gloriamos, nas tribulações, sabendo que a tribulação, produz a paciência, e a paciência, produz a experiência, que fala do caráter, e a experiência, produz a esperança, e a esperança, não traz confusão, porquanto, o amor de Deus, está derramado, em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado, amém, amados, quando nós temos, essa experiência, paciência, produz a experiência, produz o caráter, e o caráter, te traz esperança, me traz a memória, aquilo que me traz, a esperança, você não pode, perder a esperança, Deus está contigo, Deus é, o Senhor é vivo, o Senhor é real, o túmulo de Jesus, está vazio, porque Ele está aqui, nesta noite, Ele quer te abençoar, não perca a esperança, o que é que precisa, ser resgatado, na sua vida, qual é a moeda, qual o valor, que você perdeu, valor não tem preço, se tiver preço, não é valor, mas qual é o valor, aquilo que é valor, para você, que você perdeu, resgate esse valor, busque esse valor, deixa eu dizer uma coisa, mais um testemunho, nós morávamos aqui, nós, ainda em São Paulo, estávamos na sede, eu havia comprado, uma Paraty, teto solar, um carro bonito, lindo, na época, era uma Paraty, falar isso hoje, a pessoa não tem, não tem a noção, a dimensão, do que eu estou dizendo, mas era um carro, que eu havia juntado, umas economias, e a gente conseguiu comprar, não tinha colocado no seguro, roubaram lá, da minha garagem, o carro, levaram de manhã, eu acordei, o carro não estava na garagem, fazia poucos dias, que eu havia comprado, terminei de pagar o carro, e a gente, eu comecei a procurá-lo, procurá-lo, ia nas delegacias, e falando com um, com outro, e sem esperança, mas eu não tinha perdido a esperança, e um dia, eu estava orando, mas Senhor, Tu que, és um Deus que sabe todas as coisas, Tu que és onisciente, Tu tens ciência de todas as coisas, Tu sabes onde esse carro está, e eu creio que este carro, não foi depenado, não foi desmontado, não foi vendido, foi levado para outro país, para outro lugar, esse carro está por aqui, eu tinha essa esperança, amados, e buscando a Deus, aí eu abri a palavra de Deus, no livro de Jeremias, estava lendo, anote aí, Jeremias 23, versículo, versículos 23 e 24, diz assim, e aquilo falou muito ao meu coração, sou eu, Deus apenas de perto, e não de longe, esconder-se-ia alguém, em esconderijo que eu não veja, diz o Senhor, porque sou eu que preencho o céu, e sou eu que preencho a terra, quando Deus falou comigo, amados, eu me emocionei, e falei, Senhor amém, então, eu confio no Senhor, vou esperar, cheguei na minha casa, falei para minha esposa, bem, eu não vou mais me estressar, não vou mais procurar, eu vou só confiar, Deus falou comigo, mostrei a palavra de Deus para ela, vamos aguardar, lá um dia, amados, não muitos dias depois, recebo uma ligação, da CNVR, que cadastra o Nacional de Vídeos Roubados, eu nem sei quem é que colocou lá, quem é que, mas dizendo para mim, que o carro estava lá, na delegacia de Itacoa, Itacoa, que você estoura, estava lá, eu chamei o irmão Leite, que vocês conhecem, ele foi comigo, na época ele trabalhava, diretor na FEBEM, e ele foi comigo, cheguei lá, o carro estava limpo, bonito, amado, estava numa garagem, tinha um pequeno defeito, no banco do carro, um pequeno furo, pequeno furo, e eu olhei, cadê, eles trocaram, colocaram bancos novos, reclinados, eu falei, meu Deus, pegando este carro, depois de uns 15 dias, eu resolvi vender este carro, Deus mostrou tudo, Deus é maravilhoso, ninguém consegue esconder nada do Senhor, eu fui até uma agência, próxima da minha casa, um rapaz ficou muito preocupado, e dizendo assim, olha, aqui não tem nenhum carro para o Senhor, não tem nenhum carro, que eu possa vender para o Senhor, mas eu tenho um amigo, que quer, que gostaria de comprar um carro, como este, e me levou em uma outra agência, uma distância, aproximadamente uns 3, 4 quilômetros, eu não estava entendendo aquilo, não queria me vender carro, naquela loja, eu fui para casa, mas, não me dei conta, e, ele me ofereceu dinheiro, eu acabei não pegando, mas, passados uns dias, eu falei, bem, vamos fazer o seguinte, vamos vender, vou comprar um carro, de um valor até menor, e vou reformar aqui a minha casa, precisamos de um recurso aqui, e a gente pega um valor menor, e eu fui na mesma agência, aquela pessoa, que havia me atendido, não estava, e essa pessoa, que havia me atendido, disse para mim, assim, olha, eu comecei a olhar, para um carro, que estava ali, ele disse assim, olha, não, esse carro aqui, o Senhor, nem olha, nem olha, porque esse carro, já foi roubado, eu falei, não, eu não quero saber, de carro roubado, voltando, esse rapaz, não estava mais lá, e aí, eu comecei a olhar os carros, veio o dono da agência, e, aí eu entrei naquele carro, naquele Passat verde, eu falei, eu troco o carro, ainda me sobra um dinheirinho, aí eu vi, os meus bancos da Paraty, naquele carro, esconder-se é alguém, é esconderijo, que eu não vejo, que eu não vejo, disse o Senhor, eu não sou Deus, não de perto, de longe, pastor Wagner, eu me assustei, eu li, mas são os meus bancos, chamei aquele rapaz, falei assim, amigão, faz só um pouquinho, esses bancos aqui, são meus, não pode, pode, esse carro seu, já foi roubado, eu sabia, porque o rapaz, já tinha me falado, e o meu carro, também já foi roubado, os bancos, que estão na Paraty, são deste carro, e esses bancos, são os meus bancos, o cara queria desmaiar, ele ficou tudo gaguejando, ficou branco, amarelo, saiu para lá, eu deixei para lá, fui embora, no outro dia, aquele carro, não estava lá, depois de dois meses, virou uma bicicletaria, aquela agência, estava lá tanto tempo, esse é o Deus, que eu creio, esse é o Deus, que eu prego, amados, se eu pudesse ficar aqui, a noite toda, eu teria muitas experiências, para contar, mas, não é o momento, eu vou me encerrar, mas eu quero dizer uma coisa, para os irmãos, confie no Senhor, espere no Senhor, espere no Senhor, admita, que há valores, perdidos, que precisam ser resgatados, como é que está a sua vida com Deus, quanto tempo você gasta com Deus, não estou falando o tempo só, cronológico, o tempo de qualidade, você leu a palavra de Deus hoje, como é que você trata o Senhor, sua família, sua esposa, seus filhos, seus pais, como eles estão, eu gostaria de orar, fazer uma oração, por todos aqueles, que, que querem, que sabem, que perdeu um valor, e querem recuperar este valor, nesta noite, o valor da doçura, da dignidade, aquele desejo, de ir a célula, acabou o desejo, aquela admiração, pelo seu líder, pelo seu pastor, acabou isto, busque o Senhor, pediu o Senhor, pede, e você vai encontrar, bate, e você vai achar, a mulher disse, achei, e esta mulher amada, ela já estava feliz, com o que ela tinha, mas ela ficou mais feliz, quando ela encontrou, aquela dracma perdida, aquele valor perdido, você vai ficar muito feliz, quando você encontrar, você vai chamar, não tem festa, como quando a gente perde, mas tem festa, quando acha, e você vai achar, e você vai fazer, como aquela mulher, você não vai ficar, com a benção, só para você, mas você vai levar, para suas vizinhas, e amigos, as pessoas precisam, conhecer Jesus, as pessoas precisam, ouvir o seu testemunho, do que Deus tem feito, na sua vida, pastor, mas eu não sei pregar, mas você sabe, testemunhar, do que Jesus fez, na sua vida, as pessoas, precisam saber, amém amados, quero orar, antes porém, eu quero orar, por aquelas pessoas, que ainda não tem, uma experiência, se você tem, valores, perdidos, talvez, existem valores, que, foram perdidos, mas você não tem, consciência disto, que foi quando, perdemos isso, em Adão, eu quero orar, para você, para que, nesta noite, a exemplo, de Nicodemos, que, para ele, ele não tinha perdido, nenhum valor, ele era um homem religioso, mas ele havia perdido, um valor, que é o valor, do novo coração, da experiência, com Cristo, de um conhecimento, não intelectual, não religioso, mas um conhecimento, experimental, Nicodemos, precisava, deste novo nascimento, desse novo coração, como nós ouvimos, hoje, que, o Deus de esperança, nos enche de esperança, no poder, do Espírito Santo, vimos através, do Davi, que falou, que Deus não pode, você não pode, colocar um remendo novo, em pano velho, por causa, da fermentação, da dilatação, vai romper ambos, vão perder ambos, o Senhor, o Senhor quer encher você, do Espírito Santo, da sua vida, um poder, do Espírito Santo, mas, você precisa, ganhar um novo coração, nascer de novo, crer que você, morreu com Cristo Jesus, mas quando ele, ressuscitou, você também, ressuscitou com ele, ganhou um novo coração, não basta, ser religioso, não basta, ir à igreja, tudo isso é importante, ir à igreja, ir aos recensos, mas se não tiver, um novo coração, amados, você não vai conseguir, resgatar valores nenhum, vamos fechar nossos olhos, 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 vamos fechar nossos olhos,